Olá, meu nome é Eliette Cássia, sou professora, professora aqui da Unacademy Brasil. Estou aqui para me apresentar para vocês e falar qual curso ou quais cursos e qual área eu estou contribuindo e contar um pouquinho de quem eu sou. Tranquilo? Então, muito prazer, Eliette Cássia. Eu tenho graduação em Letras, Português e Inglês pela Universidade Estadual de Goiás, especialização em Planejamento Educacional e Docência Universitária. Sou professora há cinco anos no Ensino Médio e também já dei aula no Ensino Fundamental. Sou goiana, moro em Goiânia, sou da cidade de U.S. Velho, tenho 39 anos e tenho dois filhos, um casal de filhos, Ariel e Gabriel. Na Unacademy eu produzo cursos na área de língua portuguesa e agora também trabalho dando um respaldo nas mídias sociais, ajudando a promover, então é por isso que vocês ainda vão me ver muito por aí. Sobre os cursos, eu tenho curso com foco na redação e na língua portuguesa e é muito importante. E queria dizer pra vocês que eu conheço a luta de vocês que está tentando passar no Enem por dois motivos. Um, como professora, que eu acompanho na sala de aula, os anseios, as dificuldades e a concorrência. E o outro que como mãe, mãe do Ariel, eu pude acompanhar e ver nos três anos a luta dele pra chegar ao curso de medicina. Então, sim, ele conseguiu, sim, é possível, né? Então, ele faz medicina na Federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu quis contar isso pra vocês pra dizer que eu conheço a luta e sei o quanto é difícil, mas se você perseverar, você... Da minha parte, tô aqui pra ajudar vocês, espero vocês lá no canal ou aqui no canal, caso estejam me vendo, assine o canal que nós vamos disponibilizar vários cursos pra vocês na área, abrangendo toda a área que o Enem cobra, né? Todas as áreas, eu, a minha linguagem, códigos e tecnologias, tem que eu ministro português. Lá na página também, assine a nossa página, contribua para que o aprendizagem aconteça de uma forma diferente, vem conosco, nos ajude nessa iniciativa, tranquilo? Então, até um próximo encontro. Bye, bye!